Olá pessoal, hoje o assunto é sobre armazenagem de grãos e outros itens. Um assunto de extrema importância e que passa para vocês já tendo tirado a prova real da eficácia desse tipo de armazenagem. Lave a garrafa PET com detergente e seque bem. Não pode haver umidade dentro da garrafa. Então, vamos separar o grão que a gente vai estocar, armazenar, uma garrafa PET e alguns dentes de alho com casca. Você pode estar estocando grãos como arroz, feijão, ervilhas por até 8 anos em garrafa PET. A cada 3 ou 4 dedos de arroz, você vai colocar um dente de alho com casca. Então, eu vou estar mostrando para vocês o processo de armazenagem do arroz e do feijão. Ambos tem o mesmo processo, com um detalhe no final que vou mostrar para vocês. Também pode fazer armazenagem de fubá, farinha, sal, açúcar, leite em pó, entre outros. Em relação aos grãos, não faça nada que altere o estado original. Tem gente que aquece no forno por 5 minutos. Isso não pode, porque altera o sabor e a rigidez do alimento. Aquece no forno por 5 minutos. Aparentemente, a garrafa está cheia, mas ainda tem muito ar dentro. Vamos tampar com o dedo e bater o fundo com força no chão ou em uma superfície lisa e rígida. Complete com mais arroz e bata novamente. Repita, até não caber mais nada dentro da garrafa. Isso faz com que o espaço interno da garrafa seja preenchido com arroz ao invés de oxigênio. Quanto menos oxigênio, mais resistente fica o alimento a bactérias e mais tempo de duração. A função do alho é de absorver o restante do oxigênio dentro da garrafa e também combater as bactérias e fungos. Atenção do oxigênio dentro da garrafa seja preenchido com arroz. Atenção do oxigênio dentro da garrafa seja preenchido com arroz. Na casa do feijão, o processo é o mesmo, mas com detalhe, como o feijão tem mais umidade que o arroz, temos que retirar o máximo de oxigênio de dentro da garrafa. Para isso vamos usar um pedaço de papel alumínio, um pedaço de algodão e um pouco de álcool. Vamos colocar o papel alumínio na boca da garrafa em forma de concha. Umideça o algodão no álcool e coloque dentro do alumínio. Coloque fogo no algodão e ainda aceso com a chama, feche rapidamente a garrafa com a tampa. A chama consome o excesso de oxigênio no interior da garrafa, fazendo o alimento durar por mais tempo. Isole a boca da garrafa com durex e faça a identificação como data de validade do alimento e a data do embalamento. Se inscreva no canal Aprendendo Alternativas e curta uma nova ideia.